A Pita André, Luiz de Freitas, Castro bola rolando em São Januário para Vasco e Cruzeiro. Alexandro está pedindo na área, Rômulo com Newton, tenta a tabela pelo meio, Alexandro fez a abertura, Felipe Bastos a enfiada de bola, foi para o chão, abre os braços, reclama o Alexandro, na disputa de bola dentro da área, a bola sobrou com o Fábio. Aí a disputa de bola pelo espaço dentro da área, mas a bola muito mais para o goleiro Fábio. O poeta é um fingidor, a gente já sabe, né, Júlio? Agora o jogador é um fingidor também. Felipe Bastos vai para a cobrança, perna direita, a bola vai para fora. Sport TV, o canal campeão. Bora, coloca no chão, coloca no chão e coloca a velocidade, olha o Montijo, vai carregando, fez a abertura, subiu a bandeira. No que ele fez o passe não está valendo, já subiu a bandeira no momento do lançamento para o Fábio, pelo lado esquerdo. O Fábio volta reclamando, protesta com a arbitragem, abre os braços. Veja, no momento do passe do Montijo, o Fábio se adiantou. Está um pouquinho adiantado, mas é essa jogada que o Cruzeiro quer fazer. O Cruzeiro entrou em campo com essa proposta. Montijo receber, vislumbrar o Fábio que tem velocidade e aí explorar essa velocidade. Felipe. Lançamento para o Diego Souza de primeira, para o Eder Luiz, essa bola é boa. Alexandro no meio, passe é para ele, dominou, fez o giro, busca espaço, chegou a marcação, bateu em cima do Charles. A posse de bola para o Vasco, enquanto a gente está revendo o Eder Luiz, fez tudo certo. Jogou para o meio, o Alexandro dominou, mas aí se enrolou para a finalização, deu tempo para a recomposição da marcação à frente dele. Montijo, vai para cima da marcação, tenta chegar no Cruzeiro, abertura para o Léo, tem espaço, cruzamento, levantamento. Wellington Paulista, bateu de primeiro, olha a sobra. Gol! Montijo! Montijo! Saiu para comemorar com o seu cavalinho, saiu para dançar, saiu para comemorar com todo o time do Cruzeiro. Que chute pegou o Montijo. Toda errada a saída do Vasco no lançamento do Fernando Prasso. O Eder Luiz foi dominar, deu de presente. E o Montijo participou da jogada pelo lado direito. O cruzamento do Léo para ele depois pegar o rebote, um sem pulo lindo, lindo, de perna esquerda. Só olhou, só olhou porque não podia fazer mais nada o Fernando Prasso. Sai na frente o Cruzeiro, Paulo César Vasconcelos. Que bomba, pegou o Montijo. Ô, Júlio, o Cruzeiro veio para jogar no contra-ataque. Agora jamais poderia esperar que o contra-ataque seria tão bem iniciado como foi pelo Eder Luiz. Óbvio que involuntariamente, mas iniciado por ele. Novo levantamento. Chegou tocando pelo meio. Ainda essa bola desviou no Matheus, foi pela linha de fundo. Está reclamando o Alexandro quando foi para a dividida dentro da área. Vamos rever. O levantamento. O Matheus não toca, chegou na dividida o Alexandro. E depois a bola bateu no Matheus, é escanteio. Tenta pressionar o Vasco. Tem o Fabinho entrando, ele preferiu o lançamento para o Wellington Paulista. Livre de marcação. Vai para cima da marcação do Dedé. Bateu para fora. Aplicou um drible. O Wellington Paulista pede desculpas, mas fez a jogada certa. Foi para cima que deixou sentado o Dedé e bateu para fora. É, e ali é centroavante, né? Ele viu o gol na frente depois de driblar. Nada mais, nada menos que o Dedé, tem que bater para gol. Você querer que o centroavante dali, vendo o gol na sua frente, não faça isso, é querer demais. Pareceu o Carlos Alberto, ele prefere o lançamento para o Fagner. Nas costas da marcação, aí no Fagner, prendeu para bater de perna esquerda, Fábio! E a bola saiu, né? A bola saiu, fez a defesa, mas a bola escapou nas mãos do Fábio. Quando chegou, saiu pela linha de fundo. Veja ali, jogada do Fagner, bateu. A defesa do Fábio, a bola escapa, sai toda e é escanteio. O Fagner, olhou para a área, o cruzamento para o meio, o Alexandro de cabeça! O Fábio dá uma bronca porque a defesa deu bobeira para o Alexandro. Essa bola raspou na trave. Veja como ele antecipa. Toca de cabeça, só olhou o Fábio porque não dava para chegar nessa bola. Mais uma vez, de outro ângulo, a bola raspa na trave e vai embora. Bom passe para o Montijo, está aberta a defesa do Vasco. Montijo carrega, enfiada de bola para o Wellington Paulista. Rodolfo acompanha, ele bateu por cobertura! Gol! Wellington Paulista para marcar um golaço em São Januário. A enfiada de bola, eram três contra três, o torcedor faz a festa em São Januário. O Montijo carregou com inteligência, enfiada de bola. Preferiu a finalização, viu o Fernando Pras adiantado, colocou por cobertura com inteligência o Wellington Paulista. Marca um golaço em São Januário, o quarto dele, para virar também artilheiro no Brasileirão mais uma vez. Com muita inteligência, não deu para o Fernando Pras. A bola foi no cantinho, o Cruzeiro faz 2 a 0 em São Januário. Thiago Feltre busca novamente a área. Olha o Fábio. A bola fica dentro da área, Rodolfo de cabeça! Rodolfo de cabeça! Rodolfo! Para colocar o Vasco no jogo, para colocar o Vasco no jogo, saiu mal. O Fábio foi lá fora da área, não conseguiu tocar na bola e o Rodolfo se olhou com muita inteligência. O Wellington Paulista no gol, agora o Rodolfo também foi muito esperto, de cabeça colocou. Não deu para o William Magrão, diminui em São Januário. E para vibrar, para comemorar bastante o zagueiro Rodolfo, ou para o Vasco 2, para o Cruzeiro. Vejo que é o futebol, né? Aí o Léo, já olhou para a área, passou o Tinga, passou para receber, tenta o cruzamento de primeiro. Olha o Anselmo Ramon! Gol! Anselmo Ramon! O Tinga começou a jogada pelo meio, fez a abertura, apareceu no vazio para fazer o cruzamento. Aí toda a jogada para você, olha o Tinga aparece, bate de primeiro, desvio. E o Anselmo Ramon, livre, livre! Apareceu na pequena área, mais uma vez de outro ângulo para você. O terceiro gol do Cruzeiro em São Januário. Não saiu o Fernando Pras, o Anselmo Ramon, livre de marcação. 1 para o Vasco, 3 para o Cruzeiro. Ô, Júlio, o gol do Vasco foi marcado aos 20 minutos, nós temos 35. Para a alegria dessa torcida, o Cruzeiro faz 3 a 1, mas nos últimos 15 minutos o Cruzeiro não conseguiu sair para o jogo. Aí a cobrança para o levantamento na área, o desvio de cabeça, olha a chance do Romulo. Pulaça a bola, ficou presa, saiu o Fábio. O Romulo teve a chance, mas pegou mal na bola. Vamos rever por outro ângulo. A bola sobra, toca de primeira. Mas bateu ali em cima do Alexandre, o jogo ficou preso com o Vitorino. Foi esperto, o Fábio saiu. E fez a defesa. Aí assumindo a liderança isolada do campeonato. Olha o lançamento para o William Bárbio. Arbitragem deu condições, William Bárbio saiu. O Fábio foi nos pés do William Bárbio. Ele fez o corte, mas fez um corte muito fechado. Olha o lançamento do Felipe. Dominou bem, mas na hora de tirar do goleiro, foi muito mais esperto o Fábio para fazer a defesa. Quando ele dominou e seguiu com a bola, vendo que o goleiro, você percebeu que ele deu uma levantada com a cabeça, era para tocar por cima, porque o Fábio já estava saindo caído. Praticamente também armadura ali o Rodolfo. Dentro do cruzamento. Olha a chance. Numa puxada. O Alexandro tentou surpreender o goleiro Fábio. Vamos rever. Matou no peito. Veio que tentando uma bicicleta, uma puxada ali. O Alexandro, mas muito marcado, sem perigo, só acompanhou a saída do Fábio. Quando apita, André Luiz de Freitas Castro. Termina em São Januário. Um para o Vasco. Três para o Cruzeiro. Tchau. Tchau.